Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na Avenida Falpilha, condomínio Life Park. Aqui a porta de acesso ao imóvel. Imóvel recém entregue pela construtora. Olha só toda a infraestrutura aqui. Imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado. Aqui nós temos o acesso aos dormitórios. São três dormitórios, sendo uma suíte. Aqui o primeiro dormitório, então. Segundo dormitório. E aqui temos a suíte. Suíte ampla. Olha só. Muito bem iluminada também. Aqui nós temos o banheiro com pia, sanitário. Espera para chuveiro a gás, condomínio que possui o sistema de aquecimento central, através de placas solares. E aqui o banheiro social também com pia, sanitário. E aqui espera para chuveiro, tanto elétrico quanto a gás aquecido pela central. Aqui nós temos a cozinha, com churrasqueira, pia, entrada de gás central, tanque, espera para a máquina de lavar. E toda revestida em azulejo aí. Uma excelente infraestrutura. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente é uma visita com os nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.